A regra é uma só, é cagar longe e ligar de 3 em 3 metros O Jô, agora fala a verdade para quem está assistindo aí, a gente na hora que você começou, ai Caio, por favor Caio Vem aqui, vem com o titio, vem com o titio aqui, vem, vem, vem com o titio, vem, vem com o titio, vem Ah, ah, palhaço, palhaço, palhaço Cuidado, alegra e baila com todos, que já está a vela sonando, sonando e quemando, quemando e sonando, alegra e baila com todos Prepárense, amárrense, que viene a vela, que teme e temela, que teme candela, cuidado Ai, ai, te quema, ai, ai Ai, ai, te quema, ai, ai Ai, ai, te quema, ai, ai No hay quien que tenga descanso, nadie se puede aguantar, al cabo se le coge el paso y la vela empieza a quemar, cuidado Ai, ai, te quema, ai, ai Ai, ai, te quema, ai, ai Ya no puedo más, no puedo parar, tengo el corazón reventando, no sé qué me va a pasar, cuidado Ai, ai, te quema, ai, ai No hay quien que tenga, ai, ai, te quema Aumenta o som Aumenta o som Aumenta o som